Olá, uma excelente noite para todos vocês, excelente noite para todos nós, uma ótima semana a todos, muito obrigado pela companhia que tanto nos honra. Os destaques desta edição começando pelo trânsito, acidente deixa motociclista com ferimentos graves no centro de Cascavel e um desrespeito à educação. Mais uma escola é furtada, os prejuízos com esse tipo de ação na rede municipal passam dos 30 mil reais. Uma boa noite para você, também falamos de saúde, Cascavel adianta a segunda dose da vacina da Pfizer, logo mais o cronograma completo para você. E o tempo? Hoje o sol prevaleceu mais tímido em Cascavel, mas será que vai continuar assim? Te contamos em instantes. Essas e outras informações a partir de agora, o seu Jornal Tarobá, segunda edição, está no ar. A falta de atenção dos motoristas é apontada como a principal causa de acidentes no conhecido trevo da Portal em Cascavel. Hoje, mais uma batida foi registrada. Nas imagens, é possível observar que a pessoa que dirige o carro preto à direita do vídeo não respeita a sinalização e, mesmo com a proximidade do caminhão, avança em direção à rodovia. Acaba batendo e sendo empurrada para o canteiro. A motorista teve uma fratura na clavícula e deve passar por cirurgia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a falta de atenção é a principal causa de acidentes no local. Nesta situação, agravada pelo uso de calçado inadequado. A falta de atenção tem sido predominante para a ocorrência dos acidentes. Esse de hoje deixou isso muito claro. A condutora estava sozinha na via para fazer a travessia. Ela simplesmente ignorou uma sinalização, uma placa que dizia que ela era obrigada a parar. Ela ignorou uma faixa de retenção e um sinal de pare pintados no pavimento e entrou na frente do caminhão. Ela dirigia o veículo com um chinelo, com um calçado que não se fixa aos pés. Ela pode ter, ao chegar ali, tentado acionar o pedal de freios. Esse chinelo pode ter enroscado nos pedais e ter feito com que ela avançasse a preferencial da carreta. E chama a atenção também, nesse acidente, é que um familiar dessa mesma condutora, no ano de 2011, se envolveu num acidente nesse mesmo local, só que em posições inversas. O familiar dela estava na rodovia e outro veículo avançou a preferencial. Apesar dos 16 acidentes e uma morte registrados no local somente neste ano, o inspetor afirma que houve redução gradual de ocorrências nos últimos anos. Mas que grande parte dos veículos que transitam pelo trevo poderiam utilizar rotas mais seguras. Muitas pessoas que hoje usam isso aqui, tanto como meio de retorno e principalmente como travessia da rodovia, tanto para fazer o fluxo, bairro, centro, centro-bairro, elas têm outras alternativas. O próprio trevo Cataratas, hoje, ele oferece uma condição de trafegabilidade e, em termos de segurança, muito maior do que o trevo da Portal oferece. Tem também o viaduto do Olímpio Periolo, que foi edificado já há alguns anos. Muitas pessoas do bairro desta região continuam acessando o centro da cidade através do trevo da Portal, sem saber que um ou duas quadras já teriam acesso ao Olímpio Periolo. O fechamento do trevo não está descartado, mas é um projeto a longo prazo, já que para evitar maiores problemas no tráfego, é preciso que tanto a obra do novo trevo Cataratas quanto das alças de acesso do viaduto Olímpio Periolo sejam finalizadas. Por enquanto, ele não é conveniente em razão das obras do trevo Cataratas, pois nós sabemos que qualquer intervenção que aumente o fluxo do trevo Cataratas poderia criar grandes transtornos à fluidez e também à segurança viária. Enquanto o fechamento não é possível, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que uma redução de tráfego ocorra com a liberação das alças de acesso ao viaduto que liga os bairros Presidente e Pacaembu, já que a estrutura será mais uma opção, principalmente para os motoristas que precisam fazer o retorno. E também em Cascavel, na tarde de hoje, um forte acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas São Paulo e Rua Paraguai, no centro da cidade. Duas caminhonetes e uma motocicleta se envolveram neste acidente. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. A motociclista, de 35 anos, teve fraturas graves e foi atendida pelos socorristas. Uma mulher de 54 anos e um bebê de apenas 10 dias, que estavam em uma das caminhonetes, também tiveram ferimentos e foram atendidos. Mais uma escola de Cascavel foi alvo da ação de criminosos. É a nona escola municipal invadida só neste ano, segundo o levantamento solicitado pelo grupo Tarobá de Comunicação. Na madrugada de hoje, a escola Almirante Barroso foi invadida. Um aparelho de TV de 40 polegadas foi furtado. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem está andando pelos corredores. Depois, ele aparece com a televisão saindo do local. A guarda municipal foi até a escola, mas não conseguiu deter o suspeito. O município de Cascavel contabiliza um prejuízo de mais de 30 mil reais com furtos às instituições de ensino somente neste ano. E agora a gente vai para a fronteira. Falamos de Foz do Iguaçu. Uma família foi rendida e um avião foi roubado neste final de semana. E quem atualiza, então, essa situação para a gente a partir de agora é o Júnior Rocha, direto da fronteira. Júnior, boa noite aí, bom início de noite para você. Alguém já foi preso? Como estão as investigações desse caso? Seja bem-vindo ao Jornal Tarabá. Boa noite, Júlia. Boa noite, Moraes. Excelente noite para todos, principalmente a você de casa. Excelente semana, então, já que nós estamos, então, na segunda-feira, início de semana. E ontem o caso, inclusive, que movimentou aqui a fronteira foi justamente o roubo de uma aeronave, um monomotor, modelo Cessna 207. Vale frisar que nenhum criminoso ainda foi preso. Dois veículos foram apreendidos, veículos estes utilizados pelos criminosos, cerca de 10 aí bandidos. E também, é claro, uma carabina, uma arma de fogo também foi apreendida pela polícia militar. A suspeita da polícia, ou seja, dos órgãos de segurança do Brasil. Polícia judiciária também que realiza uma investigação é de que essa aeronave, esse monomotor, tenha sido levado para o Paraguai. E lá, os criminosos também tenham ali roubado outra aeronave e o destino dessas duas aeronaves possa ser, então, o país Bolívia. Ou seja, outro país, sem ser, é claro, que faz fronteira aqui, então, no oeste do Paraná, o Paraguai. Vale frisar que, nessa situação, órgãos de segurança, tanto brasileiros quanto paraguaios, estão reunidos aí. E hoje, ocorreu uma reunião justamente para traçar alguns meios de investigação para tentar encontrar as duas aeronaves e também os criminosos. No município paraguaio em que foi roubada uma aeronave ontem pela manhã, inclusive, a informação é de que os criminosos tenham deixado cair ali um ticket de um restaurante aqui de Foz do Iguaçu. Por isso, é claro, que os investigadores, os órgãos de segurança, tanto do Brasil quanto do Paraguai, estão linkando estes dois crimes. As investigações seguem e, até o momento, nada do paradeiro dos criminosos, nem até mesmo, é claro, das aeronaves. Como eu disse, a investigação segue por parte do Brasil e também do Paraguai. Volto com vocês do estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Júnior Rocha, que está acompanhando essa situação toda. Agora, não existe crime perfeito. Eu tenho certeza que as forças policiais dos dois países vão correr atrás e vão chegar até esses criminosos. Uma aeronave, né, não é qualquer coisa. Bom, a gente vai continuar acompanhando tudo isso. E a Câmara de Cascavel aprovou hoje, em primeira discussão, um projeto de lei que trata do desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, para 2022, para aqueles contribuídos que promoveram a diminuição de 10% do consumo de energia, de água e de energia elétrica nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. O desconto poderá ser acumulado, sendo 10% para a diminuição do consumo de água e 10% para o consumo de luz, até o valor máximo de R$ 500 no desconto do IPTU. Isso vale para pessoas físicas ou jurídicas. Amanhã, o projeto será votado em segunda discussão. Se aprovado, irá para a sanção ou veto do prefeito de Cascavel. E se você aí costuma usar os aplicativos de transporte, já deve ter percebido que a demora aumentou para conseguir um carro disponível. Agora, uma das empresas está lançando uma nova ferramenta que pode agilizar a vinda dos motoristas até os passageiros, mas com um custo maior. A novidade, que em breve pode estar disponível para todas as cidades, tem dividido a opinião dos usuários. Saída de shopping num dia de chuva. Nessa hora, todo mundo corre atrás de um aplicativo de transporte. É um carro atrás do outro. E haja paciência para esperar. A Larissa sabe bem como é isso. Está demorando um monte para chegar. Muitas vezes diz que o Uber não está disponível ali. A Rafaela usa transporte por aplicativo todo dia para ir ao trabalho. E, segundo ela, a situação piorou bastante de quatro meses para cá. Antes do que demorava três, cinco minutos, hoje em dia demora quinze, dezessete. E realmente é ruim porque acaba chegando atrasado no trabalho, acaba se atrasando para algum compromisso e fica complicado. A demora para ter uma corrida aceita pelos aplicativos de transporte tem gerado reclamações por todo o país. O que era para agilizar a rotina acaba atrasando. No caso da Uber, a empresa lançou uma novidade para tentar diminuir o tempo de espera. Mas a viagem fica mais cara para o usuário. É a opção prioridade, que aparece automaticamente após o passageiro selecionar a origem e o destino da viagem. E para furar a fila, o usuário vai ter que pagar 20% a mais do que uma viagem normal. O serviço já começou a funcionar em Curitiba, Campinas e Belém. A empresa diz que o serviço será mais rentável para os motoristas, mas não explica como isso vai acontecer. Entre os passageiros, a ideia dividiu opiniões. A gente tendo que pagar mais, não fica legal. Se eu tivesse com pressa, o horário é para chegar e eu pagaria. Ora, hoje já começou a valer o novo cronograma para a segunda dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em Cascavel. O calendário foi antecipado. A atenção para as datas. Vacinados nos dias 10 e 11 de agosto recebem a segunda dose amanhã. Vacinados nos dias 12 e 13 de agosto recebem a segunda dose na quarta-feira. Vacinados nos dias 16 e 17 de agosto recebem a segunda dose quinta-feira, dia 21. Para quem recebeu a primeira dose do imunizante de outras farmacêuticas, como da Cronavac e AstraZeneca, a data anotada na carteirinha de vacinação é a que continua valendo. Ainda falando de vacinação, a partir de amanhã, Cascavel também realiza a aplicação de doses de reforço para profissionais da saúde. É necessário que a segunda dose tenha sido aplicada com um intervalo de pelo menos seis meses e ainda é preciso comprovar o vínculo empregatício. A aplicação da dose de reforço ou terceira dose para os profissionais de saúde será no centro de eventos das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Para quem já solicitou autorização para obras e reformas em túmulos de cemitérios de Cascavel, pensando no feriado. Em finados, o prazo acaba nesta quarta-feira, dia 20. O superintendente da SESC, Beto Guilherme, explica também sobre o cronograma de celebrações. Nesta quarta-feira, dia 20, que se encerra para construções e reformas. Aquelas pessoas que tiraram autorização para estar fazendo esse serviço nos cemitérios municipais. Eu lembro que, logo após o dia de finados, que acontece no dia 2, essas obras e reformas poderão ser retomadas normalmente, sem problema algum. Praticamente já está finalizada a programação religiosa do dia de finados, que começa já com a novena, com celebrações religiosas na parte da manhã e na parte da tarde. E também o dia de finados, que terão celebrações religiosas durante todo o dia, nos quatro cemitérios da cidade que vai ter. E fora isso também, a gente vai estar aberto, todos os cemitérios, para visitações. Em Francisco Beltrão, as obras nos cemitérios municipais, que geram entulhos, poderão ser feitas até às sete horas da noite do dia 29 de outubro. Pequenas pinturas e limpezas podem ser realizadas até o dia 1º de novembro. As datas foram definidas para evitar transtornos durante a visitação do dia 2 de novembro. Faleceu em decorrência de câncer na manhã de hoje em Cascavel, Sebastião Dumont de Freitas, o Tião da Copel. Ele foi virador pelo PMDB nas legislaturas de 1993 a 1996 e também de 1997 a 2000. Ele será cremado em Francisco Beltrão. Prefeito exercício Renato Silva decretou luta oficial de três dias no município de Cascavel. Rápido intervalo, voltamos em um minuto, agora são seis e cinquenta e nove.